Cara, eu entendo que perder para o Água Santa é foda. Você faz um campeonato invicto para chegar na final contra o Água Santa e perder? Porra, velho, é jogar água no chope para cacete. Mas eu acho que a gente tem que ponderar um pouco as coisas. Cara, o Palmeiras vira e mexe, engata sequências gigantescas de invencibilidade. Porque é muito bem treinado, porque é um time muito seguro do que faz, porque é um time bom e tudo mais. Só que quando o Palmeiras perde, parece a terceira Guerra Mundial, cara. Parece que, nossa, velho, parece que é o fim do mundo, sabe? E eu não entendo por que me parece um vexame tão grande. Eu acho que quem categoriza isso como um vexame de proporções épicas aí é quem começa a cair na falácia da imprensa e dos nossos rivais que vão tentar puxar o Palmeiras para baixo e colocar no mesmo patamar que eles. Mas o Palmeiras não está no mesmo patamar que os seus rivais. Cara, o Corinthians não chegou, o Santos não chega faz três anos, o São Paulo é uma vergonha e não é uma derrota para o Água Santa. No primeiro jogo da final, que vai colocar o Palmeiras no mesmo patamar que os caras, velho. Pelo amor de Deus, não vai colocar de jeito nenhum, de jeito nenhum. Até porque o Palmeiras no domingo, cara, eu tenho certeza que o Palmeiras vai virar essa porra. E aí, para quem está falando que é vexame, 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 se o Palmeiras fizer 3x0 e for campeão, onde que fica o vexame? Aí os caras vão falar que, né, mas o Palmeiras... Cara, não dá para colocar o Palmeiras no mesmo patamar que os caras, velho. Não dá, não dá. É outra história. O Palmeiras é outra história. O Palmeiras está muito acima dos rivais e não é soberba. É fato. O Palmeiras vive um momento mais vitorioso, tem mais grana, tem mais infraestrutura, tem um melhor elenco, tem tudo melhor que os rivais. Por isso que está ganhando título. E, mano, eu sei, é foda a perda do Água Santa, é uma vergonha e tudo mais. Mas, bicho, é o primeiro jogo de uma decisão. Eu acho que, assim, se você chega no Allianz Parque e perde, ou não consegue reverter esse placar, aí é um vexame. Você vê o Água Santa, um time sem divisão, comemorar um título dentro da sua casa. Agora, ao longo de todo o campeonato estadual, seja em São Paulo, seja em Minas, no Rio, no Nordeste, aonde for, sempre tem o time grande que vai perder para o time pequeno. Sempre tem. O campeonato estadual é cheio disso, cara. A diferença é que o Palmeiras perdeu na final, no primeiro jogo da final. É pior perder? Na final? Para mim, é. Podia ter perdido na fase de grupo, não na final. Mas perdeu. Agora, domingo está aí para reverter essa parada, velho. E, na boa, eu acredito 100% que vai reverter. Para mim, o Palmeiras vai ser campeão. Para mim, o Palmeiras é campeão. Vai reverter essa porra aí. E, na boa, eu acredito.